No Rio de Janeiro foram presos pela polícia. São os mesmos criminosos que tinham atacado o PM no início desse mês. Lorena Dias volta a brilhar no telão do Bandibaía, atualizando a situação para a gente. Oi Lorena, com você mais uma vez. Isso mesmo, Casemiro. Esse grupo já tinha trocado tiros com a polícia na região do Coniçu, ali às margens do Rio Cairu, no dia 5 de novembro, ou seja, na última terça-feira. Quando foi na sexta-feira, esse grupo que conseguiu fugir, na ocasião deixando para trás munições, carregadores e uma granada que chegou a ser abandonada por integrantes dessa facção, eles foram interceptados, identificados em Conceição de Almeida. Como você disse, eles tentavam fugir para buscar auxílio, suporte em comunidades do Rio de Janeiro. Mas ao serem identificados, graças ao trabalho de inteligência da polícia, eles foram encontrados em Conceição do Almeida e houve uma nova troca de tiros. Quatro integrantes dessa facção foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos, segundo a informação da polícia, mas não resistiram aos ferimentos após essa troca de tiros. Esse grupo teria envolvimento com homicídios, roubos e corrupção de menores e costumava postar fotos com armas nas redes sociais. Com os suspeitos, foram apreendidos 16 artefatos explosivos, submetralhadoras, revólveres, carregadores e munições. participaram dessa operação, equipes da SSP, Fico Bahia, BOPE, Rundesp Recôncavo, além também da 27ª Companhia da CIPM e a 23ª Batalhão de Polícia Militar. Um trabalho integrado aí, né, Cazé, que começou aí nessa troca de tiros que aconteceu na terça-feira da semana passada, quando foi na sexta-feira, os suspeitos que tinham fugido foram alcançados nessa troca de tiros. Quatro deles acabaram atingidos e não resistindo aos ferimentos, mas a gente já observa essa movimentação, né, de que eles já iam buscar esse apoio, eles atuavam na ilha de Vera Cruz e iam buscar esse suporte aí em comunidades do Rio de Janeiro. Estavam fugindo aí para buscar esse apoio na fuga, Cazé. Isso mostra muito bem, né, Lorena, a integração da polícia e também, digamos assim, a integração entre as bandidagens também. Eu entrevistei recentemente aqui no estúdio o Coronel Paulo Coutinho e ele me falou que uma das preocupações atuais que a polícia tem, eu falo em locais, é justamente a ilha de Itaparica, onde a situação é bem complicada também, não é isso, Lorena? Exatamente, Casemiro, por lá a situação está bem complicada e como você disse, se os suspeitos, né, os bandidos estão aí com essa integração toda, as facções dando suporte, tanto aqui na Bahia quanto no Rio de Janeiro, a polícia também precisa desenvolver esse trabalho em conjunto, então parabenizar esse trabalho da polícia, né, que graças a essa ação de inteligência eles foram percebendo aí para onde que os suspeitos tinham se encaminhado, né, identificaram os suspeitos e graças a esse trabalho integrado com a polícia militar também foi possível aí fazer essa apreensão e alcançar, identificar aí esses suspeitos que estavam fugindo para o Rio de Janeiro. Obrigado, Lorena. Ponto para a polícia mais uma vez, bandidade trabalhando, mas a polícia também, olha o material aprendido, hein, armas, drogas, enfim, e agora não se pode fazer nenhum sinal, são sinais que demonstram que você é mole, rapaz, a que punta a gente está chegando, a que punta a gente está chegando, você não pode fazer assim, assim, assado, porque você, pelo amor de Deus, chega, chega, bom dia, minha Bahia!